A construção da cultura organizacional, imagem e identidade do Instituto Brasileiro de Museu sob a ótica das relações públicas. Estrelando Ana Flávia Domingues no Planejamento e Atendimento, Silmara Pereira dos Santos nas Relações Institucionais e Pesquisa, na co-produção, Carolina Priolo, em eventos, Elisângela Abril, assessoria e relações com a imprensa, na roteirização, Marilisa Bertolim, com projetos e análises, e na direção, orientadora, professora Rose Jordão. Depois de muitas discussões, estudos, trabalho e um pouco de descontração, estreamos com o Planejamento Estratégico de Comunicação para o Ibram. Legenda Adriana Zanotto